Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês, colegas do mestrado, doutorado, graduação, profissionais, mas, sobretudo, agradecer a presença da professora, da doutora Tereza Moreira, que conseguiu um espaço na apertada e cobiçada agenda que ela tem, pouquíssimos dias aqui em São Paulo, e conseguiu encontrar um espaço para nos visitar e brindar com essa palestra, essa apresentação sobre o trabalho da OCTAD, na questão do direito e da política da concorrência no plano internacional. A doutora Tereza Moreira tem uma larguíssima experiência na área, seja da concorrência, seja do comércio internacional, seja do consumidor, da proteção do consumidor. Ela já esteve na autoridade de concorrência de Portugal, já esteve na autoridade de proteção do consumidor, do comércio exterior também, comércio exterior também, e, desde um ano e meio, ela está à frente da OCTAD na parte de concorrência e consumo. Então, é uma grande honra receber a presença da doutora Tereza. Eu agradeço muitíssimo, desde já, ela fará uma apresentação, e, ao término da apresentação, podemos fazer questionamentos, esclarecer dúvidas. Então, temos que aproveitar a oportunidade. Muito obrigado, professora Tereza. Muito obrigada. Boa noite a todos e muito obrigada por estarem aqui presentes. Eu vou, como dizia há pouco, tentar falar devagar. Sabem que o português de Portugal não é tão bonito, nem tão musical, nem tão suave, como o português do Brasil. Um grande escritor português do século XIX, Eça de Queiroz, dizia que o brasileiro, enquanto língua, é português com açúcar, que eu acho que é uma bonita descrição do português do Brasil, mas que nos leva a nós, portugueses de Portugal, a falar devagar quando estamos aqui, porque temos tendência para um certo ritmo que torna este sotaque mais duro, mais cerrado, às vezes um bocadinho difícil de compreender. Agradeço imenso ao professor Vicente Espanhol o convite. Conhecemos há relativamente pouco tempo, numa grande reunião justamente da International Competition Network, em Nova Delhi, na Índia, que é uma reunião que agrupa todas as autoridades, mas também muitos dos advogados e dos economistas que trabalham em direito e política da concorrência no mundo. É uma organização virtual, mas muito orientada para a aplicação das regras, para aquilo que os norte-americanos e os anglófonos nos chamam Enforcement, e aproveitámos esta minha estadia aqui, em São Paulo, no Congresso da BrasilCon, para vos apresentar também o trabalho das Nações Unidas, que é muito pouco conhecido na minha perspectiva, mas um trabalho que já é antigo em matéria de concorrência. E, por isso, eu começava por vos dizer que estou a representar a UNCTAD, que é um acrónimo em inglês, que significa, em português, Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento. Portanto, United Nations Conference on Trade and Development. E, possivelmente, vão-se interrogar o que é que a política de concorrência, o que é que o direito da concorrência tem a ver com o comércio e o desenvolvimento para estar no seio desta organização. E aqui já mostrarei um slide só com uma muito breve caracterização da UNCTAD. Gostava só de partilhar convosco um pouco o contexto. Muitos, como juristas e, enfim, mestrandos, doutorandos, terão presente. O comércio internacional, tal como existe hoje, o sistema comercial internacional, está hoje consubstanciado nas regras da Organização Mundial do Comércio, que entrou em funcionamento em 1995. O grande antecessor da OMC foi o Acordo de GATT, o Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio, de 1947, e que marcou algo que, obviamente, para tantos jovens é pré-histórico, que foi o início de uma ordem económica internacional nova, entre aspas, depois da Segunda Guerra Mundial. Talvez se recordem que, justamente para marcar uma nova época no plano internacional, reparem, depois da Segunda Guerra Mundial, portanto, no final dos anos 40 do século XX, pensou-se que tinha que se deixar para trás o protecionismo, as medidas unilaterais, e era preciso criar um quadro jurídico no plano internacional que promovesse a liberalização económica e que permitisse o acesso de todos os países ao comércio internacional, sempre no pressuposto de que o comércio internacional, isto é, na época, a exportação, sobretudo, de produtos, é um fator de crescimento económico e de desenvolvimento. Hoje, hoje em dia, com os tempos que se vivem no plano internacional, como sabemos, há quem não acredite no potencial do comércio internacional e prefira medidas protecionistas. Por isso, parece-me importante sublinhar que vivemos há, enfim, quase um século num contexto que se baseou no potencial, em termos positivos, do comércio internacional como fator de crescimento e desenvolvimento económico. Onde é que entram as regras da concorrência? Esta visão de que vos falava foi traduzida, como alguns se lembrarão, num projeto de tratado internacional que ficou conhecido como a Carta de Havana, de 1947, que, curiosamente, tinha regras sobre direitos aduaneiros, tarifas, medidas não tarifárias, empresas públicas, etc., mas tinha um capítulo sobre regras de concorrência. E é considerado como que o pioneiro de uma tentativa de adoção de regras de concorrência no plano internacional. A Carta de Havana, talvez por ser tão abrangente, tão ambiciosa, acabou por não merecer o acordo. Todos os países, essa é uma das particularidades, eu ia dizer das belezas, mas seria um bocadinho irónico, das Nações Unidas, é que tudo, como sabem, é decidido por consenso. E, portanto, o consenso obriga a muitas negociações e, naturalmente, a compromissos. E, frequentemente, a solução final não é a mais ambiciosa, não é a mais arrojada, mas é possível atendendo a este sistema de votação e de posição dos países. Portanto, dizia, o capítulo da Carta de Havana, das regras de concorrência, tal como outros, talvez por serem tão ambiciosos, tão visionários para a época, foram abandonados e apenas se recuperou o capítulo sobre as tarifas e os direitos aduaneiros, que seria, mais tarde, aquilo que é conhecido ainda hoje como o Acordo GAT. Isto tudo para vos explicar. Portanto, o comércio internacional é um bocadinho o contexto. Nos anos 60, depois das primeiras rondas de negociações para reduzir direitos aduaneiros, para eliminar barreiras às trocas, nos anos 60, vários países que tinham sido colonizados por potências europeias ou que estavam em vias de afirmação de independência, quiseram organizar-se para reagir contra o domínio daqueles que na altura se chamavam países industrializados. Portanto, grandes potências europeias, os Estados Unidos da América, etc. E esta reação, que começa nos anos 60 e se prolonga pelos anos 70, deu origem, só para chegar aqui, em 1964, à criação da UNCTAD. Portanto, a UNCTAD é a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento que nasce de uma vontade muito forte dos países em desenvolvimento de terem um fórum adequado para discutir as suas prioridades, para conseguir apoio e assistência à medida dos seus interesses, sempre no pressuposto de que o comércio internacional, volto a repeti-lo, é um fator de, hoje diríamos, de crescimento económico sustentável e de desenvolvimento inclusivo. Ora bem, portanto, a UNCTAD nasce em 1964, hoje em dia, como calculam várias décadas depois, não é uma organização onde se negociam acordos comerciais, todas as negociações comerciais, como muitos seguramente se recordarão, têm sede em termos multilaterais na Organização Mundial do Comércio, mas em contrapartida, por exemplo, tivemos uma conferência ministerial da OMC em dezembro passado em Buenos Aires, que muitos entenderam que se saldou numa grande sessão, porque não se conseguiu avançar, embora tal já se esperasse, e é um que está daqui, tem um papel importante, porquê? Porque apoiou muitos países em desenvolvimento e países menos avançados a melhor compreenderem alguns dos temas em discussão, muitas vezes elabora estudos e prepara análises para auxiliar os países a melhor identificarem os seus interesses comerciais ofensivos e defensivos, e hoje em dia, quando a UNCTAD trabalha sobre o comércio e desenvolvimento, foca muitos outros temas específicos que hoje fazem parte daquilo que nós qualificaríamos de comércio internacional e que são a dívida dos países, as finanças públicas, os investimentos, os transportes, a tecnologia, a logística e aqui sim a concorrência e a proteção do consumidor. Portanto, porquê que a concorrência está na UNCTAD? porque o direito e a política de concorrência servem como instrumentos para apoiar os países em desenvolvimento e os países com economias em transição a melhor prosseguirem as suas estratégias de crescimento económico e desenvolvimento sustentável no sentido da inclusão. Portanto, nunca concorrência ou abertura de mercados como objetivo final, mas apenas uma política com mais um instrumento ao serviço dos governos dos Estados-membros das Nações Unidas para que estes países se desenvolvam. Portanto, o foco da UNCTAD são os países em desenvolvimento e os países com economias em transição independentemente de todos os países desenvolvidos como membros que são das Nações Unidas também serem membros da UNCTAD. Já mostro o slide sobre a UNCTAD propriamente dita. O que queria dizer-vos é que o lema da UNCTAD parece-me a mim é bastante inspirador, traduz-se na expressão prosperidade para todos. Portanto, é uma espécie de ensejo comum, é isso que se pretende prosseguir. E depois temos um lema mais curto, infelizmente, em inglês, geralmente, resulta melhor do que em português, que é pensar, debater e, como é que isto se diz em português, deliver, enfim, seria entregar, conseguir alcançar resultados para apoio dos países. Deixe-me estar, deixe-me estar, muito obrigada. Outra questão importante que tem interesse para aquilo que eu vos vou falar daqui um pouco mais é que a UNCTAD foi dentro do sistema das Nações Unidas, muitos não terão talvez presente isso, mas as Nações Unidas têm uma grande família, todos as conhecemos melhor porque têm uma Assembleia Geral onde todos os países estão naturalmente representados e depois, como saberão, têm um órgão que assim está num plano superior que só tem alguns membros fixos, os membros permanentes, que é o Conselho de Segurança, não é? O Conselho de Segurança tem membros que excluem, como se recordarão, os vencidos na Segunda Guerra Mundial, portanto, a Segunda Guerra Mundial acabou, bem, daqui a duas décadas e pouco, há 100 anos, mas ainda está presente em muitas das instituições internacionais, como veremos, e como sabem também, têm muitos, o Conselho de Segurança têm membros não permanentes, portanto, no sentido do alargamento, mas para além do Conselho de Segurança, tudo é decidido por consenso, o que é um desafio, às vezes parece um bocadinho uma maldição, digamos assim, e como o Secretariado no qual eu me incluo existe para servir os membros, tudo o que fazemos, o que desenvolvemos, o que propomos, deve-se corresponder aos pedidos, às necessidades, aos interesses dos países, na certeza de que a nossa expertise tem a obrigação de corresponder ou de poder antecipar algumas dessas questões. As Nações Unidas têm, estão, a Assembleia Geral está, como sabem, em Nova Iorque, mas a sede das Nações Unidas fora de Nova Iorque, de Manhattan, é em Genebra, onde eu estou, portanto, em Genebra estão dezenas de organizações nas Nações Unidas, entre os quais a minha organização, a UNCTAD. E porquê que a UNCTAD é relevante para este efeito porque a UNCTAD é o ponto de contacto dentro do sistema das Nações Unidas para as políticas da concorrência e da proteção dos consumidores. Isto não significa que não haja outras organizações, por exemplo, comissões regionais, há aqui, salvo e recediada no México, a Comissão Regional das Nações Unidas para a América Latina, que pode querer desenvolver um programa de reforço das capacidades das autoridades da concorrência. Naturalmente, falo-á em cooperação com a UNCTAD ou pedindo a expertise da UNCTAD. Mas é a UNCTAD que é o ponto de contacto. E o que é que isto implica? O que é que isto acarreta? E aqui voltamos um bocadinho outra vez ao passado. Enfim, o Brasil, tanto quanto sei, tem legislação de concorrência há muito tempo e devo dizer que o CADI, enfim, é uma referência em termos internacionais, não só para os BRICS, não só para os grandes países em desenvolvimento, não só para a América Latina, mas porque tem, de facto, uma estrutura, na minha opinião, única e é uma entidade que se soube afirmar pela sua especialização, pela sua consistência, pelo respeito pelas regras, por aquilo que nós chamamos, estou a pensar, peço desculpa, como é que isto se diz em português, também due process, isto, enfim, já me é um pouco difícil, sabem que o português ainda não é uma língua oficial das Nações Unidas, portanto, eu trabalho mais em inglês, em francês e muito em portuguel e com isto, acho que já falo, como costumo dizer, como os imigrantes, enfim, com todo o respeito, porque também sou imigrante, uma vez que não consigo encontrar expressões melhores, mas nós diríamos o respeito pelas regras jurídicas, não é? Portanto, o Brasil é, sem dúvida nenhuma, uma referência na América Latina, eu diria que no mundo em geral, muito, muito respeitada por causa da legislação da concorrência, mas nos anos 90, na esmagadora maioria dos países, não havia legislação de concorrência. Temos que nos lembrar que, mesmo na Europa, eu sou portuguesa, como obviamente já perceberam, mas mesmo em Portugal, depois de uma revolução, entre aspas, que teve lugar em 1974, enfim, a esmagadora maioria dos presentes, obviamente, nem sequer nasci de zero, mas que foi uma revolução que introduziu a democracia em Portugal, nessa sequência, houve uma vaga grande de nacionalização de empresas e o processo de privatizações só se iniciou em 1989. Já nós estávamos naquela que é hoje, a União Europeia. Isto aconteceu em muitos outros países, não só europeus, mas noutras partes do mundo, em que, tradicionalmente, desde os anos 70, 80, pensem mesmo em muitos países que se tornaram independentes, por exemplo, na África subsaariana, lá está, depois de colonização, na Ásia, o Estado assumiu sempre um papel fundamental, muitas vezes, como fornecedor de bens ou prestador de serviços. O exemplo típico é dos chamados serviços públicos, das utilities, a eletricidade, a água, depois, mais tarde, claro, os serviços de telefone e associados com as telecomunicações. e é mais ou menos nos anos 90 que começam muitos países no mundo, independentemente da sua dimensão, da sua demografia, do seu estado de desenvolvimento específico, começa a haver uma espécie de tendência internacional no sentido da liberalização, em parte também por efeito, mais uma vez, do comércio internacional. Liberalização, privatização, desregulamentação e, nesse momento, para muitos países, começa a haver consciência da importância de uma política, como sabemos, nasceu nos Estados Unidos da América, enfim, num século bem passado, mas que não era necessariamente popular mesmo na Europa, não é? Na Europa, a autoridade de concorrência mais antiga é a autoridade federal alemã, o Bundeskart Telam, que foi criado um bocadinho antes do Tratado de Roma que instituiu a então Comunidade Económica Europeia em 1957 e que tinha as regras de concorrência. Isto tudo para vos dizer o quê? Que, por exemplo, só nos anos 90 é que nós assistimos a uma espécie de tomada de consciência numa série de países de que é importante mais uma vez para o desenvolvimento económico dos países abrir mercados, daí esta ligação também com o comércio internacional, abrir mercados para quê? Para facilitar se calhar importações de produtos que são essenciais até para serem transformados, mas também para, em contrapartida, ter melhor acesso a mercados de exportação. E é um pouco também o fluxo de liberalização comercial internacional que leva a esta consciência da abertura dos mercados, a importância de mercados com mais dinamismo económico e daqui e aqui chega esta ideia de concorrência. Portanto, eu diria que é sobretudo nos anos 90 que em termos internacionais se verifica, digamos, o início de uma nova fase. Porquê que falo dos anos 90? Porque vos queria falar deste instrumento que tenho aqui só, mais uma vez, em inglês e até uma edição bem antiga, que é um instrumento muito interessante e, mais uma vez, precursor e que é, digamos que, a nossa cartilha, a minha cartilha não-quetade para o direito e a política de concorrência. Em 1980, portanto, reparem, tudo o que vos falei, situei isto mais ou menos na década de 90 com pouca precisão e, no entanto, em 1980, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou uma resolução que tem como anexo um conjunto de princípios e regras que hoje chamaríamos de concorrência e que reconhece a importância para os países antes de adotarem legislação de defesa e promoção de concorrência para poderem atuar contra práticas restritivas e contra abusos de poder de mercado. Reconhece que a legislação de concorrência pode ser muito interessante para os países em desenvolvimento e sublinha o potencial da cooperação internacional neste domínio. É algo que é único porque é de 1980. Portanto, reparem quão precursor estas regras foram. Devo dizer que a designação destas regras que, para simplificar, nós chamamos o sete das Nações Unidas, já explicarei porquê, estas regras, naturalmente, como outros instrumentos das Nações Unidas são regras de soft law, portanto, não são vinculativas, são regras que tiveram que ser objeto de discussão e consenso, ainda um bocadinho na senda daquilo que vos falei no princípio, do tal capítulo antigo da Carta da Vana, que sempre tinha ficado um pouco no ar, e para aqueles que reconhecem bem o comércio internacional, recordar-se-ão que no Acordo de Gat há uma ou outra disposição que parece referenciar a concorrência e claramente nos acordos da Organização Mundial do Comércio, o Acordo sobre Comércio de Serviços, o GATS, o Acordo sobre os Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio, o TRIPS, e acordos multilaterais como o Acordo sobre as Telecomunicações reconhecem claramente as regras de concorrência, o efeito negativo das práticas restritivas, mas aqui já estamos a falar de uma espécie de outra geração. Voltando ao SET das Nações Unidas. Então, em 1980, esta recomendação ou este conjunto, estas diretrizes com caráter meramente recomendatório, tem um nome que soa mesmo a Direito Internacional Público Clássico, porque é o SET, portanto, o conjunto de regras multilaterais, o conjunto de regras acordadas multilateralmente relativas a práticas comerciais restritivas. Traduzido à letra, seria qualquer coisa como isso, porque fala de restrictive business practices. Claro que evoluiu, porque, no fundo, estamos a falar de regras, princípios e regras da concorrência. Portanto, em 1980 temos este SET e a UNCTAD é a guardiã da implementação deste SET. Porquê que isto é importante? Porque é uma espécie de referência internacional e devo dizer que é o único instrumento internacional acordado no domínio da concorrência. Como falei, sendo o instrumento inspirado no direito internacional público, tem uma linguagem muito diplomática, entre aspas, portanto, muito geral, muito vaga, não responde a questões concretas. É melhor ter uma autoridade independente ou ter natureza administrativa ou judicial. Naturalmente, estão a ver algo que tem várias décadas, não era sequer expectável que se traduzisse neste sentido. Mas o SET das Nações Unidas é considerado como o emblemático, o instrumento emblemático para persuadir, no melhor sentido da palavra, muitos países, designadamente países em desenvolvimento e hoje países com economias em transição, de que a adoção de legislação em matéria de concorrência é um instrumento fundamental na sua estratégia de crescimento e desenvolvimento económico. E assim, dos anos 90, em que tínhamos qualquer coisa como 25 países no mundo que tinham legislação de concorrência, chegámos em 2015 a 140 países que adotaram regras de concorrência. Muitos deles, se calhar, com poucos recursos. Muitos deles, se calhar, ainda em processos de privatização ou em processos de abertura de mercados, até de adesão à Organização Mundial do Comércio. Mas isto mostra a importância do SET e lá está, se quiserem, a força do poder de soft law, de um poder que é o poder disponível das Nações Unidas, que, independente de muitos raveses que todos conhecemos, infelizmente, até na realidade atual, continua a ser uma referência e é muito importante para a inclusão dos países menos avançados e dos países em desenvolvimento. Portanto, para já, queria-vos falar do SET das Nações Unidas e espero que vão ver o que é que nós fazemos nesta matéria. Nos anos 90, começámos a desenvolver, no final dos anos 80, começámos, enquanto organização, a desenvolver outros instrumentos. e um outro primeiro instrumento, menos conhecido, mas que é muito interessante, foi a Lei Modelo sobre Concorrência, que só tem 10 artigos, mas que trata de assuntos tão diferentes como a estrutura das entidades, hoje chamaríamos das autoridades da concorrência, a relação das autoridades de concorrência com entidades de regulação setorial, se quiserem, os procedimentos jurídicos e a natureza administrativa ou judicial de aplicação das regras e os direitos das empresas visadas, portanto, é algo relativamente curto e conciso, mas que inspirou muitos dos países que vos referi a adotarem legislação de concorrência, sobretudo nas duas últimas décadas. este instrumento da Lei-Modelo é também interessante porque temos os 10 artigos e depois temos uma segunda parte da Lei-Modelo que é analisada e atualizada periodicamente, trabalha-se que desenvolvemos geralmente em conjugação com universidades, com mestranhos, por acaso, recentemente da New York University, sob orientação da professora Eleanor Fox, que é obviamente uma referência em termos internacionais nesta matéria e esta segunda parte da Lei-Modelo é muito interessante porque recolhe o quê? Recolhe casos dos países, recolhe jurisprudência e, portanto, a Lei-Modelo com estes comentários, digamos assim, torna-se num instrumento muito útil para apoiar, por exemplo, uma jovem autoridade da concorrência ou até um advogado, enfim, um prático, destas matérias que preciso de ver algumas referências. Portanto, este é um outro instrumento muito importante. Claro que, como perceberam, se nós temos que fazer análise, estudos, pesquisa, tentamos identificar também assuntos que sejam do interesse dos países para os apoiar e, por exemplo, podemos fazer um estudo sobre a concorrência, fizemos um estudo recentemente com a Autoridade de Concorrência do Japão sobre uma série de produtos agrícolas, produtos agroindustriais de primeira necessidade na Indonésia, porque o governo indonésio queria perceber porquê que o arroz ou porquê que outros produtos específicos tinham durante o ano preços muito altos. É muito curioso porque alguns são importados, são mais utilizados em festas tradicionais de determinadas regiões, mas o que é que se... para tentar identificar quais é que eram os problemas no mercado. Era um problema de direitos aduaneiros, é um problema de cadeias de distribuição, é um problema de abuso de posição dominante, abuso de poder de mercado. Este é um exemplo claro que a concorrência nos mercados agrícolas na maior parte dos países é sempre um tema com alguma sensibilidade, porque todos os governos em geral têm uma preocupação de fomentar, mas também de proteger a sua agricultura, não é? Porque está ligada, enfim, está ligada à preservação das terras, das culturas, à manutenção de populações que vivem no interior dos países, enfim, à defesa do ambiente até, portanto, há muitos valores aqui subjacentes, mas isto é para vos dar um exemplo recente e fazemos ainda desde 2005 uns exercícios que são muito interessantes, que são os exames pelos pares em matéria da direita e política de concorrência. Desde 2005 examinámos 26 países e uma organização regional económica africana e ainda fizemos um exame tripartito. O que é que são estes exames pelos pares? Claro, mais uma vez em inglês, peer reviews, voluntary peer reviews, são voluntários, são exercícios muito interessantes, sobretudo para uma organização que se destina aos países em desenvolvimento e às economias em transição, porque permite que tem que ser numa base da escolha própria dos países, de oferta, digamos assim. Por exemplo, imaginemos um país, para terem uma ideia, o ano passado, a Argentina, que talvez tenha um conhecimento, a semana passada foi, ou há duas semanas, foi aprovada a revisão da lei de concorrência da Argentina e há um ano e meio a Comissão Nacional de Defesa da Concorrência da Argentina que estava empenhada na mudança para já da estrutura institucional, porque vai ser criada uma autoridade propriamente dita, com uma outra estrutura interna, mas queria alargar a lei e alterá-la, queria introduzir um sistema diferente de controle de concentrações, queria adotar o instrumento de clemência, que aqui penso que se chamam leniência, leniência, que é um instrumento obviamente de origem anglo-saxónica, mas que incentiva as empresas infractoras mediante imunidade ou redução das sanções pecuniárias a fornecerem informações e documentação que prove práticas recetivas da concorrência, enfim, os nossos colegas argentinos estão empenhados de há uns dois anos a esta parte. Penso que esta alteração também teve a ver um pouco com a mudança do governo argentino e uma certa necessidade de dar um maior impulso ao dinamismo económico do país e então ofereceram-se para fazerem este exame pelos pares não-quetado. O que é que isto implica? Isto implica um exame entre aspas, é mais uma análise independente objetiva neutra que geralmente fica a cargo de um perito que em princípio tem que ser alguém que seja próximo do país no caso concreto posso dizer foi o antigo presidente da comissão de concorrência espanhola Luís Berenguer e com a colaboração da minha equipa de um que está prepara-se um relatório que no fundo percorre se quisermos tudo aquilo que é relevante para nós conhecermos o retrato de um país em matéria de direito e política de concorrência isto é qual é que é o enquadramento legislativo qual é que é a estrutura de aplicação da lei como é que se passam as relações entre essa estrutura e os tribunais ou entre as entidades reguladoras quantas decisões são adotadas com que base em que setores que outros instrumentos há e neste processo há uma missão in loco nos países que envolve também contactos e entrevistas com outras partes interessadas por exemplo com os advogados com os juízes com as empresas com as associações de consumidores com outras organizações não governamentais que todas terão algo a dizer em relação àquilo que é o registro de atividade de uma comissão nacional de concorrência como é o caso da Argentina e este relatório é depois apresentado e discutido nas nossas reuniões anuais de peritos em Genebra e escolhemos em colaboração com o país neste caso a Argentina dois ou três países duas ou três outras autoridades geralmente com mais experiência que possam colocar algumas questões para que haja para que o relatório seja debatido é uma experiência muito interessante porque para já identifica os pontos positivos quer sejam os pontos formais quer sejam as experiências práticas os casos as realizações desse país em matéria de concorrência mas também ajudam a sublinhar as áreas para melhoramento os pontos fracos o que não funciona e geralmente isso apoia muito a autoridade de concorrência do país depois a conseguir rever a lei a conseguir alterar procedimentos etc só para terem uma ideia no caso da Argentina os examinadores por assim dizer entre aspas foram foram o Brasil como se compreenderá portanto um colega do Cádiz o Paulo Bernier da Silveira foi a autoridade de concorrência e garantia dos mercados da Itália que sempre teve uma ligação grande também com a Argentina e foi a autoridade da concorrência de Portugal portanto entidades que têm uma relação com a autoridade ou o país que está a ser examinado entre aspas e que contribuem de facto em termos positivos para esta avaliação porque é que este é um exercício interessante porque todos os outros representantes de países desenvolvidos ou países em desenvolvimento que estão presentes aprendem não só recolhem informação mas como aprendem com esta experiência eu devo dizer que tendo a experiência de Portugal cada vez que há um exame pelos pares passa em revista aquilo que existe em Portugal isto é igual isto é diferente isto se calhar era mais interessante olha aqui está um aspecto que podia ser utilizado aqui tomaram esta iniciativa fizeram aqui umas diretrizes portanto é um exercício muito importante e mais uma vez permite aproximar os países porque gera maior conhecimento maior entendimento e propicia de facto ensinamentos comuns portanto é um exercício muito importante porque é que fazemos isto em Genebra porque temos reuniões anuais de peritos porque uma das nossas funções também como já perceberam por tudo o que disse das Nações Unidas é gerar consensos portanto temos reuniões de peritos em Genebra que têm uma componente intergovernamental é muito curioso já convidei aqui o professor Vicente para nos visitar em breve porque muitos dos nossos colegas pensam quando chegam que estão numa conferência internacional qualquer salvo seja perdoem a expressão e não percebem porque é que há todo um cerimonial mas lá está o cerimonial decorre do facto de estarmos no âmbito das Nações Unidas portanto o secretariado não tem por mais que me custe que não sou bem uma pessoa que se contenha muito mas o secretariado não é suposto ter muitas iniciativas porque o secretariado existe para responder aos membros há toda uma há toda uma fórmula de organização por exemplo temos muitos como tinha dito o professor Vicente temos muitas temos advogados temos académicos presentes e muitas vezes associações de consumidores por exemplo os nossos amigos da CUT indiana que pedem sempre a palavra e entretanto nós vimos que há vários representantes de Estados Membros que pediram a palavra e temos a obrigação de dar sempre primeira palavra aos representantes dos membros algo que muitas vezes os não-membros não compreendem dizem mas eu estou aqui há meia hora a pedir a palavra isto é um pequeno pormenor mas para perceberem nós temos regras porque estamos é uma como se diz em inglês mais uma vez peço desculpa member driven organization por isso ainda hoje num painel muito interessante no Brasil.com em que se falou de direito da concorrência e direito dos consumidores um um académico dizia que dizia que quando falou das Nações Unidas dizia que a ONU enfim naturalmente compreenderão que estando do lado da ONU também tem que defender a minha dama a ONU e as suas promessas falhadas a ONU prometeu regras nesta matéria e noutra matéria e eu estava a pensar mas a ONU são os países membros da ONU é preciso que os países membros da ONU queiram adotar sanções ou recusar sanções bom e aqui ainda é mais especial porque de facto são só os países do Conselho de Segurança mas tem que ser uma deliberação dos Estados isto tudo para explicar que tudo isto tem o seu cerimonial mas devo dizer para quem vem de um enfim pequeno país que se tornou um país médio europeu desde o alargamento a leste em 2004 infelizmente Portugal ficou exatamente na mesma só que entraram tantos países pequenos que nós passámos a ser um país médio embora a geografia seja praticamente a mesma desde o século XII mas portanto para um pequeno país da União Europeia é sem dúvida uma grande uma grande experiência e a verdade é que o facto de trabalharmos para apoiar o desenvolvimento nos confere uma enorme responsabilidade mas ao mesmo tempo confere uma grande credibilidade porque é aqui é que é expertise claro que existem outras organizações internacionais que fazem trabalhos de referência veja-se por exemplo a OCDE à qual o Brasil recentemente pediu a adesão onde tenho a maior admiração pelos estudos da OCDE pelos trabalhos da OCDE que é uma organização muito intensa na análise na pesquisa mas que não é especialista em algo que é aquilo que me falta falar que é a assistência técnica e percebem que tudo isto está ligado portanto nós fazemos estudos identificados em função dos interesses e necessidades dos países nós reunimos anualmente para discutir os assuntos que interessam aos países e se se justificar consensualizar deliberações que possam traduzir-se em trabalhos futuros em avanços futuros e um dos pilares mais fortes da minha organização em todas as matérias mas sem dúvida no domínio da concorrência é a cooperação técnica que se traduz em que? traduz-se na assessoria dos países que querem adotar uma lei que querem alterar uma lei que querem instituir uma autoridade da concorrência que precisam de reforçar os conhecimentos e as capacidades das equipas para as equipas estarem preparadas por exemplo para fazer buscas para saber como é que se faz um interrogatório de representantes das empresas no âmbito de um processo sancionatório para saberem como é que se justifica o montante de uma sanção pecuniária como é que se interage com um tribunal no caso de um recurso de uma decisão administrativa para formar juízes para formar representantes de empresas para fazer aquilo que se chama também aqui advoca-se da concorrência junto dos ministérios junto de grandes estruturas de representação das empresas enfim portanto desenvolvemos todas essas atividades em projetos de cooperação técnica que geralmente são apoiados financeiramente por grandes agências de desenvolvimento dos países mais desenvolvidos do mundo e fazemos de uma forma nacional ou regional devo dizer que o nosso programa de cooperação técnico mais antigo é um programa regional que tem como foco a América Latina é um programa que tem a designação COMPAL porque começou competência portanto competência em espanhol naturalmente concorrência para a América Latina e que evoluiu de dois cinco países para 17 países beneficiários e que entre outras coisas permitiu o que? Permitiu aproximar muito as autoridades de concorrência dos países permitiu intercâmbio de práticas permitiu troca de peritos estágios recíprocos e até levou à criação de uma escola que está hoje baseada na autoridade da concorrência do Peru o INDECOPI onde se faz formação regular de todos os peritos da América Latina em matéria de concorrência e formação de juízes e portanto através desta cooperação técnica os países são apoiados lá está temos como referência o SET temos como referência a lei modelo temos os nossos estudos e servimos para apoiar os países porque é que isto é cada vez mais importante e às vezes é aqui que o grande desafio se coloca todos os que são especialistas em concorrência estão falo de mim própria quando estive nesta posição estão demasiado focalizados no caso na definição do mercado relevante nos direitos de defesa das empresas na documentação que tem que ser disponibilizada ou que é confidencial nas buscas que se vão fazer nas autorizações nos documentos e nos computadores que vão ser revistos portanto a aplicação das regras de concorrência a prática é muito exigente é muito detalhada é complexa envolve direito economia como todos sabem e mesmo do ponto de vista jurídico é exigente é ambiciosa obriga a muita obriga a muita argumentação o caso do Brasil volto a dizer é um bocadinho especial mas por exemplo na União Europeia na maior parte dos países os tribunais que apreciam os recursos interpostos das decisões adotadas por autoridades administrativas muitas vezes são juízes de competência genérica ou juízes comerciais não conhecem necessariamente a especificação das regras de concorrência aproveito para partilhar quando eu comecei como instrutora de processos por infração à lei de concorrência portuguesa aquilo que vulgarmente se chama case handler as decisões do então Conselho da Concorrência de Portugal eram recorridas para o que em Portugal se chamava um tribunal de polícia era onde se encontravam os nossos amigos que não tinham pago as multas de trânsito tinham deixado de passar o prazo e então eram chamados ao tribunal e então chegava-se de manhã uma sala de audiência e estavam 50 pessoas e aparecíamos nós com os nossos em tudo isto na era pré-histórica antes da internet naturalmente nós com os nossos dossiers a demorar duas horas para explicar a análise do mercado relevante os juízes olhavam para nós com pânico como quem diz à conta destas pessoas hoje não vou resolver casos nenhums portanto mas demorou algum tempo até se criarem tribunais em Portugal no caso concreto os recursos passaram a ir uma década e tal mais tarde para o tribunal de comércio e dá uns 10 anos a esta parte para um tribunal de regulação e da concorrência que já é um grande avanço mas nem sempre os magistrados e estou a falar de países da União Europeia onde até por força do direito europeu da concorrência há outra sensibilização portanto há todo um processo que é muito exigente ora como calculam a preocupação da minha organização é como é que a aplicação como é que a definição da política de concorrência por um país há de ser por um governo ou por um parlamento e como é que a aplicação concreta da legislação de concorrência da Nigéria que o ano passado foi o último país que adotou a legislação de concorrência por uma autoridade seja ela administrativa ou judicial como é que isto pode conduzir a que o país tenha uma economia mais aberta mais dinâmica e que o país possa desenvolver sincronomicamente portanto é um desafio muito grande isto é a aplicação das reglas de concorrência por si só já é muito exigente e já requer muita especialização muito direito muita economia e nós não é um que está temos que colocar isto numa perspectiva muito mais abrangente porque isto é só um instrumento de crescimento económico e desenvolvimento sustentável devo dizer que o último desafio não posso deixar de partilhar isto fico muito satisfeita de haver sempre imensas mulheres jovens em toda a parte sobretudo nas faculdades de direito é a experiência que também tenho em Portugal mas agora para as Nações Unidas o tema é o género e então agora o meu desafio pessoal é género e concorrência eu pensava que a concorrência era neutra mas penso que agora tenho que rever eu própria enfim como mulher tenho que rever este estes conceitos porque se calhar enfim haverá também uma dimensão de género aparentemente há uma dimensão de género para tudo ainda bem e portanto temos que fazer este equilíbrio isto para vos dizer portanto nas Nações Unidas claro que estamos muito em certo sentido muito afastados daquilo que é ah como é que se define o mercado relevante do caso da Google foi um dos assuntos que se falou esta tarde naturalmente porque o tema do Brasil com é o direito do consumidor na sociedade digital mas como é que na União Europeia se condena a Google por práticas que nos Estados Unidos da América não suscitam dificuldades nenhumas às autoridades federais norte-americanas responsáveis pela concorrência no entanto há tanta proximidade há tanto comércio portanto claro que também nos debruçamos sobre estas questões se estivermos a fazer formação se estivermos a reforçar capacidades se estivermos a fazer sensibilização mas eu diria que o nosso desafio por um lado é maior porque está num plano diferente por outro lado não é tão exigente mas obriga a quê? obriga justamente a essas recomendações aos governos aos parlamentos obriga a sensibilizar as partes interessadas fundamentais num país e hoje para se conseguir de facto que a política de concorrência que o direito da concorrência contribua para um desenvolvimento sustentável inclusivo é preciso mobilizar toda a sociedade posso partilhar convosco que se calhar há 15, 20 anos bastava entre aspas falar com o ministério responsável pela economia pelo comércio pela indústria pelas finanças pela justiça hoje isso não é suficiente porque a sociedade civil os atores no mercado os atores na sociedade e as suas organizações por exemplo numa sociedade como o Brasil onde há enfim estou a pensar em tantas associações empresariais importantes os advogados os economistas da concorrência que era algo quando eu comecei não havia era só era só para nós os juristas mas claro que a concorrência exige análise económica e é muito importante sabermos utilizar esses instrumentos económicos e digamos que gerou uma espécie de nova especialidade que é a economia da concorrência portanto é preciso mobilizar aquilo que nós chamaríamos muitos stakeholders porque só assim é que se consegue que haja consciência há todo um processo naturalmente como percebem isto obriga a uma espécie de ação contínua nós não podemos desenvolver uma ação de cooperação técnica durante dois anos cinco anos e nunca mais saber o que é que o país o que é que aquela região está a viver portanto exige de facto um acompanhamento cada vez mais hoje em dia somos chamados a fazer avaliações do impacto do que se faz e parece-me que isso é muito justo sobretudo do lado público seja a nível nacional seja das organizações internacionais temos que tentar perceber para que é que serviu qual é que foi o resultado concreto daquilo que desenvolvemos até para poder ajustar para poder melhorar e portanto nas Nações Unidas com este chapéu com esta abrangência a um que está tem uma grande responsabilidade espero que tenham ficado um bocadinho a conhecer aquilo que desenvolvemos tenho muito gosto em responder a questões peço desculpa de ter feito algo um bocadinho improvisado porque isto foi só combinado no final da semana passada e eu não queria estar a falar muito mais deste tema mas antes de terminar voltava só peço desculpa que me esquecem de um tema importante que é o da cooperação internacional porque aqueles que trabalham em direito da concorrência sabem que existem outros instrumentos não vinculativos importantes falei-vos há bocadinho da International Competition Network que tem muitos manuais todos eles muito práticos na minha opinião de grande qualidade que servem muito para apoiar países que adotam legislação e novas estruturas mas em termos práticos como é que eu vou aplicar a legislação se tiver este caso quais é que são as etapas é algo que é muito útil mas se calhar um bocadinho pragmático demais entre aspas é muito material por outro lado a própria OCDE que como sabem reúne 35 países de economia de mercado também tem adotado algumas recomendações importantes em matéria de concorrência que são uma referência em termos internacionais e hoje em dia as reuniões da OCDE aceitam a presença de países observadores por exemplo o próprio Cádiz está sempre presente várias entidades da América Latina a Rússia a África do Sul enfim não são membros mas têm o direito são convidados a participar nas reuniões mas a grande questão que nos últimos anos tem suscitado vem um bocadinho dos países em desenvolvimento que entendem muitas vezes bem ou mal não me cabe a mim fazer essa avaliação que aquilo que a OCDE definiu como recomendação por exemplo para a cooperação entre autoridades da concorrência imaginem na luta contra cartéis contra os acordos horizontais que são os mais restritivos da concorrência consensualmente entendidos como tal nesse domínio alguns países começaram a entender que existem as recomendações da OCDE mas lá está o meu país é membro das Nações Unidas eu quero que seja a um que está a tratar desta questão e é algo explicava há bocadinho ao professor Vicente que enfim é algo que é inquestionável os países são membros da organização seja uma ilha como enfim seja a Papua Nova Guiné ou Vanuatu ou seja a Rússia ou a Índia tem exatamente o mesmo direito de pedir ao secretariado para produzir informação para estudar assuntos que respondam às suas necessidades e há dois anos surgiu um movimento muito interessante liderado pela Rússia que rapidamente obteve o apoio do Brasil da Índia da África do Sul da China em termos menos óbvios que na China não existe uma única autoridade da concorrência mas houve agora recentemente uma fusão mas até há pouco tempo havia dois ministérios e uma entidade responsáveis portanto é uma situação um bocadinho invulgar mas portanto a Rússia liderou este movimento no sentido de pedir ao Quetat para ao abrigo do SET que tem de facto um capítulo sobre a cooperação internacional promover a adoção de recomendações concretas que facilitem a luta contra a prática restritivas transfronteiriças claro o movimento destes apoiado pelos BRICS teve logo um enorme impacto calcularão que a Rússia rapidamente gerou o apoio de todos os países da antiga União Soviética como sabemos são muitos e são muito representativos a mesma coisa fizeram outros países enfim a América Latina rapidamente também se uniu muitos países países da África subsaariana e estamos agora temos estado há um ano a esta parte a discutir num grupo de trabalho como operacionalizar a cooperação internacional mais uma vez para facilitar aos países em desenvolvimento o combate a práticas restritivas da concorrência o que vai envolver se calhar no futuro troca de informação se calhar confidencial ações de investigação ou de inspeção conjuntas e outras iniciativas e entidades de género devo dizer que esta matéria há duas recomendações da OCDE sobre cooperação internacional a própria International Competition Network tem na sua essência tudo o que é a cooperação internacional mas para nós não que está este pedido veio numa hora muito certa porque somos o fórum exclusivo para estas discussões multilaterais e temos a possibilidade lá está através da geração de consensos de conseguir que os países acordem em meia dúzia de regras não sei se as regras serão as mais operacionais possíveis porque todos sabemos que depois há muitos limites nas jurisdições o princípio da territorialidade informação que é confidencial em alguns países e que não é noutros mesmo em jurisdições próprias mas pelo menos lá está a pedido de um país em desenvolvimento ainda que grande que é a Rússia com apoio dos maiores países em desenvolvimento a um que está tem agora uma oportunidade única de desenvolver um bocadinho a cooperação internacional ao abrigo do conjunto de regras e princípios das Nações Unidas e quem sabe também de ter mesmo uma espécie de papel de intermediário de facilitador lá está ao jeito das Nações Unidas nunca podendo intervir mas podendo facilitar sendo um enquadrador sendo uma espécie de honest broker que já é um papel muito relevante e se calhar muito necessário não será tão necessário para práticas restritivas que são combatidas pelo CADI ou se calhar pelo Federal Anti-Monopoly Service da Rússia mas se calhar para alguns países da África Subsaariana é fundamental que haja uma intervenção de uma organização das Nações Unidas só a enquadrar uma troca um diálogo uma operação conjunta e portanto há esperança de continuarmos este trabalho e de o desenvolvermos na cooperação internacional e espero que um dia possa voltar aqui para falar nas nossas realizações depois destas discussões que vão certeza continuar mais algum tempo mas com estas palavras voltava a reiterar que foi um grande prazer ter vindo aqui agradecer muito o convite ao professor Vicente e dizer que estou à vossa disposição para algumas questões ou dúvidas que me queiram colocar muito obrigada agradecer a doutora Tereza pela aula que trouxe aqui diversos pontos com o funcionamento de um organismo internacional o aspecto da concorrência da promoção da competição levar a cultura a advocacia da concorrência esse trabalho que é feito pela UncTAD e a cada momento da sua apresentação eu fazia uma ligação com a matéria trabalhada aqui no Mackenzie então na pós-graduação no doutorado nossa disciplina é política de concorrência e desenvolvimento então essas questões o outro aspecto concorrencial pouco explorado mas muito importante talvez mais importante da concorrência nós trabalhamos no doutorado no mestrado teoria jurídica do mercado é a disciplina onde são as questões mais práticas da competição e a empresa na graduação direito econômico e concorrencial onde é a base onde nós temos a evolução a abertura do mercado a regulação questões técnicas da concorrência como mercado relevante aproveito e cumprimento o professor Mário o colega do direito econômico também enfrenta as questões do direito econômico e concorrencial e nós temos o grupo de estudos de direito da concorrência desde 2001 aqui no Mackenzie onde todas essas questões se apresentam são tratadas então eu fico muito feliz com a sua presença doutora Tereza e abro aos participantes aos presentes que queiram aproveitar o momento para fazer algum questionamento à doutora Tereza professor Mário por favor primeiro parabenizar a senhora Tereza pela atenção cumprimentar o professor Vicente por mais um excelente evento ativante a nossa disciplina a indagação que eu gostaria de endereçar a senhora ela diz respeitar um ponto específico que a senhora chamou a atenção referente à cooperação técnica e a senhora de algum modo destacou isso como talvez uma das missões mais importantes da luta a minha pergunta seria quase como uma provocação seria como evitar que a que a cooperação técnica ela seja uma forma de exportar modelos institucionais pré-fabricados que funcionaram em alguns países mas com uma formação econômica totalmente distinta e não por coincidência os modelos que são exportados são os modelos dos países que estiveram na vanguarda da revolução industrial dos países para fazer referência a um outro órgão das Nações Unidas a CEPAL os países do centro do capitalismo então eu gostaria que escutava a esse respeito como evitar esse tipo de armadilha pelo menos que pode ser uma armadilha para os países em desenvolvimento ou para a prévia de seu portado sobre desenvolvimento é uma pergunta muito obrigada pela pergunta acho que é uma pergunta muito interessante e de facto acho que é um grande desafio eu estou como o professor Vicente referiu há um ano e meio na UNGTAD sempre trabalhei na esfera internacional no âmbito europeu na OCDE muito com a América Latina sempre a América do Sul mas devo dizer que e claro Portugal sempre desenvolveu iniciativas de cooperação técnica bilateral ou regional por exemplo muitas vezes com o Brasil com o Cádiz no domínio da concorrência dirigido aos países africanos de língua e expressão portuguesa a Angola a Moçambique a Cabo Verde portanto percebo tinha essa experiência mas nas Nações Unidas essa experiência tem outra dimensão e tem outras exigências primeira exigência a UNGTAD lá está tem 194 membros a cooperação técnica só é desenvolvida se os países primeiro a pedirem a quiserem portanto o que quer que eu possa propor tem sempre que ter na origem o interesse e até um pedido formal por parte do país nunca é algo que eu enfim imagino venho da Europa ai pensa que o modelo europeu é que é o ideal da Comissão Europeia com as autoridades nacionais vamos ver se isto pega noutras partes do mundo não posso fazer isso nem tenho sequer oportunidade de o fazer segundo ponto muito importante que caracteriza todo o trabalho que nós fazemos não só na política de concorrência mas em comércio em investimento em tecnologia que caracteriza a minha organização nós ao contrário se calhar de outras organizações internacionais que não vou nomear não temos nenhuma receita entre aspas para aplicar para espalhar pelo mundo e até temos mais do que isto temos uma obrigação que é de sugerir aos países por exemplo caminhos no reconhecimento de que cabe aos países avaliar esses caminhos essas propostas à luz das suas especificidades nacionais portanto não é nada um modelo serve todos pelo contrário porque ao contrário do que se possa dizer é muito curioso eu até penso que na quando nos conhecemos até me parece que houve uma discussão um pouco sobre isso na perspectiva da UNCTAD o país isto é as estruturas políticas do país do governo é que têm que decidir se o momento é adequado imagino para criar uma autoridade independente do governo ou não devo dizer como calculam a criação de uma autoridade de concorrência independente do governo exige uma maturidade política e eu até diria democrática não é óbvio eu trabalhei sempre com o meu governo não é óbvio que para um governo se vai atribuir tanto poder basta pensar nesses termos a uma autoridade independente porque todos sabemos que as autoridades de concorrência têm um poder sancionatório muito elevado acabam por interagir e até estabelecer acordos fazer transações hoje em dia com as maiores empresas que atuam no mercado é um poder que impõe respeito não é fácil para um governo que assim de uma maneira ou de outra chega ao poder através de uma escolha direta pelo povo aceitar isso isso exige por exemplo maturidade do mercado da sociedade não posso eu a minha equipa ir dizer a um pequeno país da África subsaariana os senhores têm que criar uma autoridade até me pareceria desculpem uma expressão ridículo atendendo ao nível de necessidades e de prioridades portanto o que nós vamos poder sugerir recomendar e formular tem que se adequar tem que ser desenhado atendendo ao contexto desse país atendendo às prioridades do país assim como não posso recomendar a um país privatize todos os setores da atividade imagino hoje em dia até há várias categorias aos países claro dependentes do petróleo por exemplo países como o Iraque alguns do Médio Oriente são países pós-conflito um país como o Iraque eu pensava que o país coitado enfim coitados das pessoas do país o país ainda está em conflito mas é intitulado pós-conflito tem outras particularidades tudo isto para nós é uma obrigação é a primeira etapa e não podemos portanto não vamos lá desenhar o nosso modelo e agora vamos lá chegar ao país e ver se isto se ajusta não é o contrário portanto tem que ser o que quer que propomos tem que se adequar às especificidades do país e cabe aos nossos interlocutores ver se aquilo se ajusta ou não porque nós é que temos que nos adaptar e não o contrário isso acho que é muito importante e mais uma vez porque é que eu acho que isso é importante e se calhar isto não acontece noutras organizações internacionais que mais uma vez não vou referir porque a minha organização nasce desta vontade de apoiar de assistir os países em desenvolvimento em termos abrangentes a melhor se integrarem na economia mundial portanto é para isso que nós existimos e nesse sentido no limite é muito curioso em termos pessoais eu sou uma pessoa se calhar um bocadinho afirmativa demais e aqui é um pouco ter que fazer um pouco o recuo porque perguntou-me mas qual é a tua opinião mas quer dizer a minha opinião no limite enfim posso partilhá-la em termos informais mas é irrelevante o que é que eu pensaria que estava bem ou mal eu aliás tive que fazer uma espécie de mudança não é do mindset para e isso é que é interessante devo dizer também isso é que é interessante que é o desafio não é fácil não é automático e é muito curioso vir da União Europeia e lidar com países que têm características completamente distintas eu diria que por definição eu sinto-me muito à vontade claro que aqui no Brasil na América do Sul e na América Latina em geral mas posso dizer que estou a gerir um programa no Norte de África e Médio Oriente que coloca imensos desafios apesar de conhecer bem Marrocos e a Tunísia mas o Egito a Jordânia um dos países que nem sequer enfim é bem um membro é o Estado da Palestina que calcularão o nível de prioridades e tal no entanto tem um projeto de lei de concorrência e claro que a minha primeira reação a título pessoal poderia ser mas será que esta é que é realmente a prioridade? eu não sei como é que chegam as mercadorias no país como é que entram enfim mas é importante também que o país o Estado da Palestina tem que ter uma perspectiva futura lá está e é na perspectiva do seu futuro maior desenvolvimento económico inclusive que têm que perceber o seu governo as suas esferas sociais têm que perceber o potencial da política de concorrência depois como é que o que é que contém a legislação de concorrência se é uma entidade que faz isto são duas se é administrativo se é judicial se prefere formação assim ou formação assado se entende não fazer ter sanções isso é irrelevante agora eu tenho é que inserir isto de facto no contexto do desenvolvimento como dizia o professor Vicente e essa para mim é hoje a maior prioridade devo dizer porque acho que não há suficiente nós não temos nós enquanto um que está estamos muito absorvidos na cooperação técnica nos países nas regiões nem sempre temos condições para desenvolver muita pesquisa e eu acho que falta em termos internacionais pesquisa porque se não tiver estudos empíricos com dados até com casos de sucesso uma avaliação de como é que a introdução das regras de concorrência no país X ou no país Y com outros instrumentos levou a que em 10 anos ou em 15 anos o país chegasse a este estado que é mais positivo com indicadores com dados estatísticos assim temos uma ferramenta muito forte também para poder recomendar apliquem esta estratégia de acordo com as vossas particularidades mas porque esta é uma estratégia que pode conduzir ao vosso sucesso mas é um desafio reconheço isso e acho que não é fácil mas fico muito satisfeita de ver que mesmo antes de eu chegar a um que está sempre houve algum cuidado em não fazer essa réplica o que funciona aqui não funciona ali agora tenho que reconhecer que por exemplo a União Europeia por ser o maior financiador da cooperação para o desenvolvimento no mundo e por ter acordos preferenciais de caráter regional bilateral que envolvem comércio investimento relações económicas muitas vezes por ter uma ou duas normas sobre concorrência nesses artigos induz os países parceiros a pensarem vamos lá aplicar o regime europeu não posso nomear mas posso partilhar que recentemente numa organização regional de países de desenvolvimentos encontramos uma ideia de adoção de um regime de controle de concentrações com os limiares parecidos aos da União Europeia que é algo que me deixou chocada que achei uma espécie de cópia totalmente desfasada irrealista desnecessária mas sem dúvida até imbuída de boas intenções porque alguém que tem programas de cooperação tão estreitos com a União Europeia que pensa se calhar vamos seguir o modelo deles por amor de Deus totalmente totalmente deslocada mas cabe-nos a nós também fazer essa assessoria lá está em termos especializados objetivos e neutros neutros no sentido não discriminatórios não tem que estar a sugerir porque é que não fazem isto ou não fazem aquilo agora confesso que no meu caso pessoal o facto de ter uma experiência nacional de aplicação das regras de concorrência de ter experiência de aplicação a nível europeu de ter trabalhado com a OCDE enfim e também ter trabalhado com o encretado como delegada penso que é muito importante e acho que tem-se uma credibilidade acrescida quando se fez buscas quando se teve que ir a tribunal quando se teve que escrever decisões quando se teve que fazer interrogatório de testemunhas quando se teve que fazer recursos judiciais acho que é importante no meu caso isso é uma é um plus não é? isso ajuda a perceber mas lá está mais uma vez mas tudo isto terá sempre que ser inserido no contexto mais vasto como é que isto ajuda aos países nunca é a concorrência pela concorrência nem a abertura dos mercados mas nos tempos que correm como sabemos o comércio internacional tem sofrido alguns reveses há tentações protecionistas há quem diga que os tempos até exigem que se volte a falar nas regras da importância da concorrência em termos internacionais um bocadinho para contrabalançar esta ideia de que não vou aumentar os direitos aqui e vou aplicar sanções comerciais ali porque o mundo obviamente é um mercado global sobretudo para as empresas que vendem em linha não há quaisquer fronteiras portanto as práticas restritivas também têm que ser vistas num plano global e daí o potencial da ungotade como foram para essas discussões desculpe foi uma longa resposta muito bem o protagonismo de Portugal na área da concorrência é muito grande doutora Tereza frente à área de concorrência da ungotade Antônio Gomes meu amigo Antônio Gomes frente à área de concorrência da OCDE e a Margarida frente à autoridade de concorrência que é o nome do CAD português que tem um protagonismo muito grande na esfera da International Competition Network nós temos muito a aprender também com os nossos irmãos portugueses e acredito que a colaboração tanto do Brasil a experiência que nós temos o Brasil como foi colocado é bem desenvolvido na área da concorrência da década de 90 para cá o Brasil cresceu muito na área tem um destaque internacional então a contribuição do Brasil juntamente com Portugal para os países lusófonos seria muito importante então quem sabe nós possamos contribuir com os nossos colegas da língua portuguesa no desenvolvimento da concorrência implementação de políticas de concorrência nesses países então eu encerro agradeço a presença de todos e uma vez mais agradeço a presença da doutora Tereza que abrilhantou a nossa noite com esses temas interessantíssimos do direito concorrencial muito obrigado muito obrigada muito obrigada muito obrigada muito obrigada muito obrigada muito obrigada muito obrigada